Não deu tempo ainda de testar, de ver todas as funções, enfim, mas eu vou fazer isso, podem ficar tranquilos Me acompanha lá no Instagram pra ver mais detalhes Enfim, chega de blá 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 E vamos então conhecer essa belezinha que vai me fazer companhia aqui no ateliê É pesada, tá? É essa cor rosa antigo, na verdade a cor é raspberry O modelo é a Simple 3223R Então vem nessa caixa aqui que eu vou mostrar pra vocês no close agora Temos aqui então essa caixa com a visão de algumas funções da máquina Enfim, de alguns detalhes Vamos conferir como que ela vem dentro A cor da caixa é praticamente a cor da máquina Então ela vem bem embaladinha Ela vem aqui bem protegidinha no isopor Tirando o isopor, fica no plástico Dentro da caixa vem então aqui a capinha Que é igual as outras que eu já mostrei também Então ó, pra guardar Já vem com a capinha de TNT Aqui tem o manual de instruções Que eu sempre digo que ele é um ótimo amigo da costureira Porque vem todas as explicações aqui das funções E dá pra tirar todas as dúvidas Aí aqui tem a caixinha com o pedal É um pedal simples Pretinho Aqui conecta na máquina, na lateral provavelmente Sim, na lateral E aqui tá a tomada Bem parecido com o outro modelo que eu tenho na escola Então a gente tem aqui onde liga Pedal, o liga e desliga da máquina Volante Ela tem um formato meio arredondado Vocês estão percebendo aqui? Ela é mais ovalada aqui Nessas partes aqui também Ela não é tão reta Ela tem um formato todo mais arredondado nas quinas E dá uma sensação de algo mais retrô Juntando com essa cor maravilhosa Eu gostei muito desse botão aqui logo de cara Porque ele tem esse símbolo da Singer E aqui a gente consegue ver todos os pontos disponíveis nessa máquina Que eu vou mostrar com detalhes Cada um deles no vídeo de review Que vai sair em breve, tá? Aqui em cima tem o outro botão E eu gostei do tamanho A pegada dele, ele é bem ressaltado da máquina Os outros, essa parte aqui não tem Esse nível Aqui ele é mais colado na máquina Então acho que aqui dá uma pegada melhor Tem aqui os pontos, né? A largura, enfim Onde selecionar Aqui eu tô vendo que tem três tipos de pontos Um cinza, um azul e um vermelho Então tem bastante pontos decorativos Acho que ela oferece bastante coisa Aqui tem onde a gente enche a bobina Aqui em cima eu gostei desse contraste do rosa com branco Achei que combinou demais Tem aqui, olha, o porta carretel Ah, outra coisa diferente das demais máquinas de costura doméstica Que eu já tive da Singer É a posição do botão de retrocesso Normalmente ele fica aqui Então provavelmente eu vou ficar me confundindo um pouco Até me adaptar Mas eu gostei desse botão aqui Eu gosto dessa proposta aqui em cima Diferente Aqui a gente tem o botão de tensão da linha Tá? Então aqui a gente consegue regular a tensão da linha Aqui, olha, tem toda a marcação De onde tem que passar a linha O lado certo Então ela é toda intuitiva, olha Aqui tá vendo que é pra encher a bobina Então tem onde passar a linha Então é muito fácil da gente identificar Mesmo pro iniciante que não tem prática com costura Que nunca mexeu numa máquina Ela é bem fácil de manusear É... gostei aqui do nome Bem destacado na parte de cima Normalmente vem aqui na parte de baixo E o que eu mais gosto São os braços livres Das máquinas domésticas Que possibilitam a gente trabalhar com costuras mais estreitas e tubulares aqui Então, ó, só empurrar Que o braço livre ele se destaca Abrindo aqui a tampinha Tem acesso a caixa de bobina Já vem com uma carretilha dentro Ah, outra coisa que eu já tô vendo diferença Pelo menos a minha doméstica Ela tem a alavanca aqui Essa é aqui atrás Então você enfia a mão aqui e levanta o calcador Isso é um papelzinho Aqui a gente tem a plaquinha de metal Aqui dentro do braço livre Tem uma tampinha, ó Com os acessórios que vem na máquina Que eu vou mostrar pra vocês agora o que vem nessa máquina Aqui tem... Ah, eu não sei qual é o nome disso aqui Mas ele... Pra colocar aqui, ó Pra limitar o carretel Agulha Aqui veio o número 14 Já vem uma na máquina também Aqui tem a tampa isoladora dos dentes Pra quando a gente não quer fazer com costuras que não pode correr o tecido Então, por exemplo, pegar o botão na máquina Não, então fazer um quilte livre A sapatilha de fazer casa de botão Três carretilhas Eu chamo de carretilha Algumas pessoas chamam de bobina Calcador de pregar botão Calcador de zíper comum Aqui temos um guia de costura O pincel pra limpeza Junto com o abridor de casa Que é super amolado E desfazedor de ponto também A chavinha pra trocar a agulha E tirar o calcador Se for necessário tirar a haste E esse pininho aqui Que eu acredito Ainda não tenho certeza Vou mostrar ao certo no vídeo de review Mas me parece que é pra encaixar aqui Ó, encaixa direitinho Essa máquina, gente Tem um super custo-benefício E ela é vendida exclusivamente Na Techshop Vou deixar aqui o link na descrição do vídeo Logo aqui abaixo No topo dos comentários também Pra vocês que gostaram desse modelo da máquina da Singer Que quiserem adquirir também Então essa é a loja que vocês vão encontrar Esse modelo de máquina Que está sendo vendida exclusivamente Nesse site Vamos lá, acho que agora pra completar esse vídeo Falta a gente ter aqui as primeiras impressões Não vou fazer review como eu falei Mostrar funções, mostrar detalhes Mas eu quero sentir como que é a costura dessa máquina Então eu já passei a linha Já coloquei a linha na bobina E isso eu vou mostrar com detalhes no próximo vídeo Peguei aqui Tô com tecido de algodão Com a cor contrastante Linha branca Pra vocês verem bem o ponto Vamos lá então conferir Como que essa máquina trabalha Vou botar aqui no ponto 3 Ponto reto cinza A tensão tá no 4 Vamos ver como vai ser aqui Ela é macia Não é barulhenta Tem um barulho bem assim Gostosinho de ouvir Já peguei máquinas domésticas Com barulho mais alto Tô sentindo que ela tem estabilidade Então ela não trepida na mesa Isso é bem importante Já também trabalhei com máquinas domésticas Que trepidavam bastante Aqui do lado tem uma faquinha Que a gente consegue cortar a linha Tá aqui então O resultado desse ponto Normal Vou ver só aqui o zigue-zague Pra ver como fica Vou rodar aqui pro ponto zigue-zague Bem básico Bem comum E vou deixar no 3 aqui Vamos ver como é que funciona Então ó Perfeito Sem pular No avesso também Então achei essa máquina Com um ponto bem macio Como eu falei Os pontos mais importantes São esses né A costura mais macia E a estabilidade da máquina Pra ela ter uma base bem firme Ela não trepida na mesa Então se preparem pra muitos tutoriais Muitas costuras Usando essa belezinha aqui Então se vocês tiverem Alguma dúvida específica Quiserem sugerir temas de vídeo Já deixa aqui na descrição Porque eu vou ler tudo E já vou anotar no meu caderninho Aproveita Já seguem eles lá no Facebook Nas redes sociais Que eu vou deixar aqui também linkados Já deixa o teu joinha aqui Comenta E me fala O que mais você gostou Nesse modelo A cor O design As funções Me conta aqui E em breve O review Mostrando Todas as funções O passo a passo De como costurar Ligar Enfim Usando essa máquina Tá Beijo Até a próxima Tchau 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 Tchau